Olá, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Nós estamos caminhando com a nossa novela do INSS. Finalmente saiu o edital. Vou dar uma destrinchada rapidamente aqui para vocês, para a gente poder ficar em dia, sabendo o que vai acontecer no concurso do INSS. Está certo? Fiquei até o final. Muito bem, eu sou o Daniel, Daniel Pereira Corte. Eu trabalho com preparação de alunos para o AB e nem concurso público. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vê todo o meu portfólio, livros, cursos. Um dos meus livros é esse aqui, ó. Esse aqui está aqui e ele está aqui embaixo também. Também tem uma breve biografia minha aí e uma indicação de cursos, do Gran Cursos, que é sensacional. Vamos lá, então. Ah, antes, the like, comente. O like, o comentário ajuda muito o nosso vídeo. Mas já deixa o like agora, a gente sempre esquece. No final, se você não gostar do vídeo, tira o like. E também inscreva-se no nosso canal, destraga o sininho. Coloque aí que você quer receber todas as notificações. Vamos lá, então, agora. Direto ao ponto, sem nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo. Vamos lá. Que saiu, gente. Finalmente saiu. Parte da novela está resolvida. O concurso do INSS saiu edital para mil vagas. Mil vagas. As vagas são para o cargo de técnico do Seguro Social, que exige nível de escolaridade, nível médio. Também saiu o salário de R$ 5.905,79. Olha só o que aconteceu, então. O INSS divulgou nesta quinta-feira, dia 15. E eu já tinha adiantado para você, que ia sair no dia 15. Divulgou o edital do concurso público para mil vagas de técnico do Seguro Social. Um dos mais esperados do ano dos concurseiros. O cargo de técnico do Seguro Social exige nível médio de escolaridade. E o salário de R$ 5.905,79. Do total dessas vagas, 5% são destinadas a pessoas com deficiência e 20% a pessoas negras. Então, vai ser assim distribuído. As inscrições começam nesta sexta-feira agora, dia 16, e podem ser feitas até o dia 3 de outubro. Então, agora, dia 16 até o dia 3 de outubro, no site do Sebrasp. A taxa, R$ 85. Poderão pedir isenção total do valor da taxa de inscrição os candidatos com cadastro atualizado no Cadastro Único, o CADÚNICO, ou que sejam doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde. As condições e os procedimentos de inscrição nesses casos estão especificados no edital, no tópico 648, item 648. O prazo de inscrição para esse grupo é o mesmo de quem tem condições de pagar a taxa. Os aprovados serão convocados de acordo com a classificação para trabalhar nas agências da Previdência Social espalhadas pelo país. Ou seja, eles serão lotados em qualquer agência pertencente à gerência executiva do INSS, a qual optou por concorrer. Então, nós temos muitas vagas espalhadas pelo Brasil todo, mas muitas mesmo. Afinal de contas, são mil vagas espalhadas pelo Brasil, mas cada gerência executiva tem suas vagas aqui. Você tem que olhar o edital. As provas e o curso de formação. Isso aqui é a novidade que nós já tínhamos adiantado e que está agora. O concurso terá provas objetivas e curso de formação. As provas objetivas terão duração de 3 horas e 30 minutos. Olha que interessante. Serão realizadas no dia 27 de novembro nas cidades das 97 gerências regionais listadas para as pessoas trabalharem. No caso da região do ABCD e do Vale do Paraíba, em São Paulo, as cidades de aplicação das provas serão, respectivamente, Santo André e Itaubaté. O INSS foi autorizado a reduzir o prazo, então, entre o lançamento do edital e a prova objetiva do concurso público, e o prazo foi reduzido para dois meses, ou seja, os candidatos terão menos tempo para se preparar para o teste após tomarem conhecimento do conteúdo programático. Por isso que você já tinha que estar estudando engrenado. Não que não dê para começar agora, mas aí tem que começar de uma maneira bastante assertiva agora. A prova objetiva terá conhecimentos básicos como língua portuguesa, olha aí, ética no serviço público, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, noções de informática e raciocínio lógico-matemático. Conhecimentos específicos para temas relacionados a benefícios previdenciários e legislação previdenciária. O curso de formação, esse aqui é um assunto importante, será realizado nas cidades de Belém, Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasília, Distrito Federal, Florianópolis, Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará, João Pessoa, na Paraíba, Manaus, no Amazonas, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, e São Paulo, SP. O curso de formação terá cargo horário de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno. O candidato matriculado receberá auxílio financeiro correspondente a 50% do salário do cargo, enquanto faz o curso de formação. A avaliação do curso de formação terá prova objetiva, então depois que fez o curso de formação tem uma avaliação aí. É uma prova objetiva composta de 120 itens para julgamento certo ou errado e de prova discursiva composta de duas questões discursivas a serem respondidas em até 15 linhas, como o conteúdo ministrado. Tudo isso a ver já, já a ver, no curso de formação. A nota final no concurso será a soma da nota final das provas objetivas e nota final obtida no curso de formação. Os candidatos serão listados em ordem de classificação por gerência executiva do INSS, de acordo com os valores decrescentes das notas finais do concurso. O número de vagas autorizadas foi bem menor que o necessário, porque o INSS enviou um pedido de 7.575 vagas, que você sabe, e só ficou mil vagas, mil vagas aí. Tá certo? Então que bacana, já temos, já temos, já temos, já temos data da prova, já temos o edital, agora, meu amigo, minha amiga, é focar nos estudos para que as coisas funcionem. Tá certo? Era isso que eu tinha para hoje, muito obrigado por ter ficado até o final, deixa o seu like aí, e vamos até o fim, vamos até a vitória agora, porque agora depende é de você. Valeu! Um abraço! Até mais! Tchau, tchau!